Agora, abram as cortinas! Beleza, primeira batalha. Prontos? Preparar! 3... 2... 1... Let it rip! Você tá ligado que tá mexendo com o campeão, né? 4... Eu vou acabar com você! Hã? É um lançamento pra fora da arena. O Hanzo conquista 1 ponto. E aí? Como se sente enfrentando o campeão? É difícil, né, não? Tá, tá. Isso foi só a rodada de aquecimento. Claro, parcinha. Como se sentir melhor? Sem misericórdia! Eu não vou cair nessa mais uma vez! Elementais, relâmpago esmagador! Pandora! O Belfair pulou pra fora sozinho. Aí! Se concentra, Bel! Cê tá viajando na maionese esse tempo todo! O que que tá rolando? Ah, saquei! Cê tá pensando na quadra. Qual é? Eu não sou bom pra você? Eu não consigo! Aquele rosto aparece na minha frente pra me assombrar! Se liga, maninho. Eu saquei que cê tá frustrado por perder e tal, mas... Esquece essa mina! Sou eu quem você tá encarando agora! Falou, Bel? Vê se me leva a sério! Levar você a sério? Isso não tem como rolar! Hã? O quê? O que cê quer dizer com isso? Por que cê não fala isso na minha cara, molequinho? Vai, fala! Acabei de falar! Você quer que eu fale de novo? Que que é isso, gente? Para de brigar! Eu não tenho tempo pra isso! Tô metendo o pé! Ai, Bel, acho que você foi longe demais! Eu fui longe demais? Foi o Hanzo que saiu bravinho!